Música Interrompemos a programação para informar que tudo não passou de uma pequena trollagem e bem elaborada do cantor MC Biel que pegou de surpresa seu colega cartolouco e fãs do programa. É que passou a circular na internet essa imagem do cantor com uma aparência o tanto diferente dos seus dentes que quem não prestasse bem atenção acharia também que Biel estava banguela ao cair suas lentes de contato. Mas que tudo não passou de chocolates que Biel esfregou nos seus dentes para dar a impressão que tivesse caído suas lentes dentárias. Na internet o público surpreso com a imagem fez piada entre outros que se perguntavam se suas lentes haviam caído mesmo e mostrado a real aparência dos seus dentes. Essa internauta brincou envolvendo a treta de Biel e Jotodinho dizendo que ele perdeu os dentes e nem foi porque a Jujô desceu a mão na cara dele. E a cantora Anitta mais uma vez volta aos tabloides dessa vez com nova revelação sobre sua sexualidade e sua vida amorosa que chocou os seus fãs ao informar seu envolvimento com dois homens ao mesmo tempo. É que durante uma live sua jogando uma partida da FIFA com o youtuber Fred Anitta além de revelar que não suporta ser chamada de Larissa seu nome verdadeiro também revelou ter se envolvido numa relação trisal com dois alemães que ela conheceu no aplicativo Tinder. E nessa ocasião os três terem ido para um restaurante e lá namorados juntos segurado a mão um do outro o que o povo não entendia nada quando notavam o trisal trocando carências. Anitta que é bissexual assumida reforçou ainda nessa live dizendo que ainda está solteira mas que gostaria de encontrar alguém que fosse mais tranquilo com relação à liberdade a dois. E para encerrar com o flagra de hoje, pare tudo o que estiver fazendo e veja mais esse flagrante capturado por uma câmera de circuito interno de segurança de um armazém de algodão na China. O vídeo que circula na internet é esse. Note que um dos funcionários do armazém ao tentar abrir um saco gigante de algodão usando isqueiro acaba colocando fogo em poucos segundos em todo o material ao redor e quase causando uma tragédia consigo próprio. Sorte que outros funcionários chegaram ao local para salvá-lo do perigo. Mas e você? O que achou desse flagrante de hoje? Deixe aqui a sua opinião e envie também os seus flagras para o canal. Aguardamos o seu envio. O canal flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo.